De quanto e quanto tempo pode dar banho no cachorro? Nunca! Tá geral xingando esse veterinário aqui, vamos ver o que ele falou. Cães não precisam tomar banho, isso aí é uma necessidade humana que nós criamos nos cães. O Isaías, por exemplo, nunca toma banho, ó, é super cheiroso, porque a alimentação dele é uma alimentação boa, alimentação correta, né? Cães que comem ração fedem mais, soltam pelo, tem mais dermatite, então cães não precisam... Aliás, quanto mais banho você dá no seu cachorro, mais a proteção da pele você tira, você remove aí a camada de bígica da pele, e aí, o que você acha? E naturalmente, há mais predisposição para os cães desenvolverem dermatite, se você der muito banho no seu cachorro. E aí, qual é a sua opinião? Mas tinham pessoas concordando também, ó. Tenho dogs há 29 anos, eu mesmo nunca dei banho nos meus cachorros. Bom, o vídeo dele é público, você pode concordar ou discordar. O fato é que quando a gente fala de cães, a gente fala de seres vivos, criaturas que carregam uma carga genética diferente, bactérias, alguns tem mais, alguns tem menos, alguns tem predisposição para algo, outros não. Cada um tem uma genética diferente e por aí vai. Então, o erro é criar regras quando se fala de seres vivos. Talvez ele fez esse vídeo também para viralizar, para chamar atenção, criar polêmica e etc. Mas a realidade é que cães não precisam de muito banho. Dar banho com frequência no seu cachorro é um erro, não há necessidade disso. Olha, esse artigo é de uma veterinária de animais exóticos e de pequeno porte, uma das poucas dos Estados Unidos. Banho com frequência pode causar pele seca, problemas de pele e remove muitas camadas naturais de proteção, como o veterinário disse no vídeo. Só que o que ele não disse, ou não quis falar, ou esqueceu de falar, é que a raça do cachorro é que vai determinar a frequência do banho. Quanto maior o cão e mais comprida a pelagem, maiores são os cuidados com a higiene. Olha o biotipo do cachorrinho dele. Pelagem lisa e curta, troca automaticamente. Realmente não precisa colocar um cãozinho desse aqui toda hora embaixo do banho. Lembrando que quando os cães passaram pelo processo de domesticação e foram meio que vítimas da miscigenação descontrolada, eles perderam muitas qualidades fortes, qualidades naturais. Os animais domésticos passaram a viver em dependência dos seres humanos. Então apesar de eu não concordar com os exageros do mundo pet, banho e tosa não é mimimi. Cães de pelagem média e longa devem tomar banho até seis semanas. Já os de pelagem curta ou capele, como o famoso caramelo, podem tomar banho uma vez por mês. Mas o prazo máximo sugerido sem banho é de até três meses. Então o doutor está certo, só não completou a informação. Mas eu fico imaginando aqui, por exemplo, um Blue Hound. Que é aquele orelhão enorme, caído, arrastando no chão. Aí o cachorro come, deita na comida. Urina, deita na urina. Deita nas fezes. Caipelo. Imagina esse cachorro um ano sem tomar banho. Será que o doutor daria um cheiro nele?